Olá, olá minha gente, com muita alegria hoje Me encontra aqui no Mercado da Boca E comemorando a imprensa, sobretudo o Jornal da Cidade Completando 60 anos Eu estou com o Humbertinho, filho de peixe, peixinho é Filho de Humberto, Humbertinho é Mas salve vocês que persistem Que trazem boas informações, que agregam conteúdo Parabéns, Humbertinho Você hoje aqui recebe, você e a família Recebe aqui aqueles do coração Os clientes, os publicitários Aqueles que formam uma família E que são testemunha, sobretudo dessa trajetória bacana Que veio mais do que com o Humbertão Começou com o vovô, não é isso? Com o Jofre Pois é, obrigado Paulinho pela presença Realmente é uma noite muito emocionante pra gente Porque a gente lembra muito de Jofre O vovô começou o jornal em 1959 E de lá pra cá o jornal passou por diversas dificuldades Diversos planos econômicos Ditadura militar E agora as modernidades da vida Sites, Instagram, internet E a gente tá tentando e tá conseguindo surfar nessa onda Analógica e digital ao mesmo tempo E graças a Deus a gente tá conseguindo fazer um trabalho muito bacana Tem novidades aí? As principais Primeiro é o novo site, que virou um portal de notícias Só com boas notícias Vai vir uma nova edição Totalmente remodelada Assinada pela Greco Design O jornal ficou maravilhoso Ficou uma revista Abusando dos recursos gráficos Das imagens Nós vamos ter o caderno BH Minha Cidade Que é o caderno que a gente contou a história dos bairros Vai continuar no que vem De uma outra forma Mas vai continuar o caderno E pra finalizar O jornal versão WhatsApp Que a gente manda pra diversas pessoas Dezenas de pessoas Ano que vem vai ser um celular profissional Um celular corporativo Então sai do telefone do Humbertinho e do Humberto E passa a ser enviado por um único número corporativo Nele a gente vai mandar uma notícia por dia Que vai chamar a boa notícia do dia Obrigado Paulinho E você é testemunha ocular dessa história É amigo, é parceiro E tamo junto aí PNC e Jornal da Cidade Obrigado Parabéns Obrigadão Obrigado Com o anfitrião da noite Lucas Vereza Fazendo e acontecendo Aqui hoje Recebendo não só a família do Humberto Mas a família de quem faz e acontece Formador de opinião Que marca presença aqui hoje Estão vendo aqui A casa Dentro de um outro formato Tem outros formatos aí Mas sobretudo hoje Boas-vindas A Humberto E a nossa A nosso time aí De integração aí Lá do democrático Da informação É isso aí A gente tá muito feliz Em receber o aniversário De 60 anos aí Do Jornal da Cidade É um veículo muito parceiro nosso Que trata com a informação Com a verdade E tem um carinho muito enorme Com todos os parceiros e clientes A gente tá num formato novo agora Do Daboca A gente tá aí no nosso projeto de expansão Tamo com uma unidade agora Que a gente inaugura Na Savassa em dezembro Ano que vem Tamo com mais duas Em 2021 a gente tá em São Paulo Então a gente tá com um projeto Bem bacana de expansão aí Que tem tudo a ver com O Jornal da Cidade Completando 60 anos Eu acho que Essa parceria Casou muito bem aí com a gente Prazer em revê-lo Grande abraço Obrigado aí Obrigado Obrigado Salve Roberto Salve o Jornal da Cidade Salve a mídia Sobretudo completando 60 anos Coisa difícil Coisa rara hoje Em tempos bicudos Mas tá aí com a persistência Com a transparência Levando um jornalismo Que não é Aquela Aquele sanguinário Mas dando notícia De quem faz e acontece De quem positiva O mundo O universo O Brasil Sobretudo Minas Gerais Salve os Humbertos Salve os Humbertos 60 anos Cada vez mais jovem Cada vez mais bonito Cada vez mais elegante O jornal É o jornal Que a gente espera Chegar na sexta-feira Pra gente começar Então final de semana Leve Agradável Parabéns Humberto Parabéns Humbertinho Salve a mídia Fica aqui meu agradecimento Ao apoio incondicional Que a imprensa Deu nesse primeiro ano De governo Paulinho Agradeço também Muito a Bandeirantes Agradeço muito a você E que venham mais 60 anos Do Jornal da Cidade Filho de padrinho Padrinho é Mas o que vale É a história E a história Sobretudo impressa Ela aqui Nosso tempo De nossos pais Da ex-presidente da Assembleia Você está vendo aqui Uma festa De um case de sucesso Sim De imenso sucesso Afinal de contas São 60 anos Num ramo Que nós sabemos Que não é fácil Que passou por grandes dificuldades Nas mais diversas Publicações Pelo mundo afora Portanto O jornal Que comemora 60 anos Numa gestão familiar Num trabalho de dedicação E de sucesso É sempre uma referência E por isso Fiz questão de estar aqui Para abraçá-los Para dizer Que eles são importantes E relevantes Na história de Minas Gerais Na história de Belo Horizonte Na história dos mineiros Que eles ajudaram a contar Paulo O trabalho que você faz também E o trabalho que a imprensa De modo geral faz Porque leva a informação A população Dá à população A possibilidade De lutar pelos seus direitos De brigar por aquilo Que está sendo aprovado Que está sendo votado Por aquilo que o governo Pensa e que ela entende Que não esteja correto Por aquilo que os deputados Estão votando Que ela entende também Que deva ser aperfeiçoado E é assim Com o apoio da imprensa Com o trabalho de divulgação Que nós tornamos Minas Gerais Mais democrático Mais participativo E é isso que nós queremos fazer E por isso nós fazemos questão De estar sempre Lado a lado Lado a lado Com a imprensa Porque sabemos Da fundamental importância Da imprensa Para a nossa democracia E para a nossa sociedade Bernardo Telles Nosso diretor Aqui na Band Bernardo A gente está vendo aqui Primeiro Uma boa parceria Ao que nos consta A Band Com o Jornal da Cidade E também Uma expressão De que a mídia tradicional Vai bem Obrigada É, como a gente Está vendo aí Com o passar do tempo As novas mídias Estão aí no ar Elas estão ganhando O seu espaço Mas A gente vê também Que a mídia tradicional Também consegue Subsistir junto Com essas outras mídias E que podem ser Inclusive potencializadas Com isso Então você tem O Jornal da Cidade Que é um jornal De grande expressão Já há muitos anos 60 anos Que está aí Levando informação Para todo mundo Da cidade E continua Com essa expressão Que a gente sabe Nesse maravilhoso evento Hoje que está acontecendo A gente está vindo aqui Para prestigiar E temos certeza Que ainda vão continuar Por muitos anos Aí com todo esse prestígio Bom ano para a Band Foi um bom ano Ótimo ano para a Band A gente lançou Alguns programas Para o ano que vem A gente também tem Perspectiva de lançar Novos outros programas Engrossando cada vez mais O nosso conteúdo local Então investindo muito Em conteúdo local E além disso Pegando esse conteúdo local Os principais eventos Da cidade A gente vai estar presente Muito fortemente No grande evento Que é hoje em dia O Carnaval de Belo Horizonte E mandando muito conteúdo Para a rede Então nacionalmente Mostrando a cara De Minas e de Belo Horizonte Para todo o Brasil Porque eu acho que Isso é importantíssimo Mostrar o que a gente tem De forte em Minas e em Belo Horizonte Para todo o Brasil A competência que a gente tem De fazer eventos Da gestão dos nossos municípios E do Estado É isso aí Parabéns aí Prazer em Vila Jornal da Cidade Araújo São amigos de infância Araújo tem 113 anos E o Jornal da Cidade Agora um jovem de 60 E o melhor de tudo É que os dois cresceram Com a cidade E continuam cada vez Mais modernos E mais atentos Para atender A necessidade dos seus clientes Então é uma alegria Araújo Poder estar participando De mais um aniversário De um companheiro de infância Que é o Jornal da Cidade Que a gente comemore Muitos outros 60 anos juntos Parabéns ao Humbertinho Ao Humberto E que venham muito mais 60 anos Muitos outros 60 anos Muitos outros 60 anos E que venham muito mais 60 anos